Chegou a hora de nos prepararmos para o momento mais esperado do ano. O esporte mais bonito do mundo finalmente está de volta. Juntos, aplaudimos o retorno do futebol com a La Liga. Que volte a grandeza do Real Madrid, a garra do Atlético e as maravilhas do Barcelona de Messi. Que voltem os petiscos em frente à tela e que todas as televisões do mundo sonhem juntas com um estádio lotado. Que voltem os gritos de gol, que voltem os pulos no sofá e o coração na boca. Que volte a adrenalina de cada aposta. Vamos sair do modo off e entrar no modo one. Vamos voltar a ganhar. Batmotion